De acordo com o Caged, foram gerados no país em 2014, 397 mil empregos formais. Em relação ao ano anterior, o crescimento é de 0,98% e não houve Estado que colocasse esse índice mais para cima que Santa Catarina. Foram quase 54 mil empregos a mais do que em 2013, à frente de Rio de Janeiro e Ceará. O balanço de 2014 também mostrou que o salário de admissão teve um aumento real próximo a 1%. Santa Catarina, enquanto, por exemplo, o setor da indústria de transformação desempregou 165 mil trabalhadores, nós crescemos, nós geramos mais de 5 mil empregos em números absolutos maiores do Brasil. Mas o índice, que parece 100% positivo, também apresenta aspectos negativos. O Caged jamais registrou um crescimento tão pequeno no número de empregos formais. É o pior resultado desde 2002. Hoje nós temos o menor índice de desemprego da história do Brasil. Então a necessidade da geração de emprego diminuiu e o grande desafio agora que se apresenta é a qualificação, a melhora do emprego. Outra notícia negativa diz respeito à evolução do emprego formal no último mês de dezembro. Em Santa Catarina, a relação entre admitidos e desligados do emprego foi negativa em 36 mil. Em dezembro, só cinco cidades catarinenses tiveram números positivos. Balneário Camboriú, Florianópolis, Imbituba, Itapema e São Francisco do Sul, todas litorâneas. E duas gigantes apresentaram os piores números, Joinville no norte do estado e Blumenau no vale.